Fala galera de bem com a vida e de paz com o mundo, tudo certo com vocês? Eu me chamo Juninho Pereira, sou baterista do grupo Tradição e faço vídeos aqui pro canal da internet e hoje eu venho com umas dicas muito legal pra você que utiliza o Windows 10 isso mesmo, se você acabou de comprar um Macbook a mais de 10 mil reais aí eu acho que você vai ficar super chateado porque agora vem grandes, grandes informações importantes pra você que utiliza essa plataforma tão importante aí que é o Windows, tá bom? Então a primeira dica que eu vou trazer pra você aqui hoje é muito interessante mas antes de começar o vídeo, já quero pedir pra você deixar o seu like já fazer a sua inscrição aqui no canal se você não é inscrito e ó, compartilha esse vídeo com os seus amigos e se você quiser me dar um presente, deixa um comentário aqui embaixo que o YouTube entende que você curte os meus vídeos isso mesmo, essa dica aqui é uma dica muito legal e eu fico impressionado que muita gente não conhece esses recursos aqui como eu não conheci, eu fui dar uma estudadinha no canal Coisa de Nerd e trouxe aqui pra dividir o conhecimento com vocês eu acho que é super importante você vai lá na sua tela do seu Windows, que eu vou vir pra cá agora se você curte então aí fazer uma cópia, uma captura de tela imediatamente utilizando só o Windows você vai segurar a tecla Windows, Shift e vai clicar a letra S então aqui nós já temos vários modelos aqui então pra gente estar fazendo essa captura você pode fazer uma captura retangular você pode fazer uma captura no formato livre você pode capturar a janela toda do seu Windows e também a tela inteira eu como quero então, achei uma foto legal lá no canal Juninho Pereira eu quero capturar só essa tela aqui então eu vou selecionar somente essa tela aqui ela já veio aqui pro cantinho e aqui então eu decido o que fazer clicando em cima quando eu clico em cima, já abre uma outra janela aqui o que eu tenho que fazer? eu já gostei da foto e tal se eu tenho um software de edição ou vou colocar lá no meu documento do Word, alguma coisa tanto faz, mas enfim eu quero agora nesse momento salvar aqui no meu computador eu venho aqui, clico nesse disquetezinho aqui e eu tenho várias opções que isso é muito importante aqui por exemplo, ele já te dá a opção de salvar em PNG você pode salvar em PNG, JPEG ou você pode salvar em GIF também mas o mais indicado, formato de qualidade alta de imagem é PNG então eu vou salvar aqui, eu vou dar um nome aqui vou colocar como 01 e ele já vai indo pra cá, imagens se você quiser mudar o lugar onde você vai armazenar essa imagem é só clicar e eu quero salvar lá em área de trabalho então eu fecho aqui, venho pra cá olha onde está a minha imagem ela já está salva aqui ele está perguntando o que eu vou abrir eu vou abrir com fotos como é uma imagem pequena eu não posso dar muita distorção porque realmente a imagem lá é uma thumbnail do YouTube do meu canal então está aí uma dica muito interessante é só você voltar esse vídeo várias vezes aí fazer é um processo muito simples a outra dica que eu quero trazer pra você você que tem algum amigo aí que está à distância você sabe por exemplo mexer com um programa de áudio e aí o seu amigo lá não sabe tem que mexer alguma configuração aqui fazer alguma coisa ali você precisa acessar o computador dele lá você vai apertar a tecla Windows e vai escrever aí assistência rápida dá um clique aqui no caso eu quero dar assistência para ele lá o que eu vou fazer então ajudar outra pessoa na verdade agora já estou logado aqui o que mais interessa pra gente aqui é esse código aqui você vai pegar esse código você vai enviar esse código através de WhatsApp ou você vai ligar pra pessoa e falar o código é tal, tal no outro computador a pessoa vai digitar assistência rápida vai pegar aquele código lá e colocar no computador dela e ela vai clicar em compartilhar tela isso é tudo que ela precisa fazer só esperar alguns minutinhos e o Windows vai se conectar então lá a tela do outro computador isso é uma função muito interessante olha lá já está conectando isso é uma função muito interessante o que você vai clicar e vai colocar no seu computador aí é isso aqui ó assumir controle total então eu já vou estar acessando aquele computador lá que seria o computador lá da outra pessoa qual eu preciso fornecer assistência remota e tudo que ela tem que fazer lá na tela vai aparecer permitir então a pessoa só permite e já vai dar tudo certo a tela do computador da pessoa já vai vir pra sua tela e assim demora um pouquinho porque isso depende muito de conexão de internet você aguarda alguns minutinhos e já está no ar por exemplo aqui eu estou lá naquele computador lá eu preciso fazer alguma coisa procurar algum arquivo fazer alguma coisa no sentido de buscar ah puxa eu não consigo achar tal coisa então está aqui eu tenho todos os meus arquivos eu posso buscar as músicas que estão lá eu posso abrir o WhatsApp fazer o que for necessário que dá tudo certo então é um jeito de você fazer assistência remota sem usar nenhum tipo de programa fala a verdade que isso aqui não salva a sua vida acabou de fazer todo esse detalhe aperta em stop ou aperta em fechar tudo bem terminou a sessão que você estava dando assistência e aí pra próxima dica a próxima dica é muito interessante você já conhece então aquele lance de ctrl c ctrl v mas aqui nós vamos estar fazendo algo muito interessante por exemplo eu quero copiar aqui a palavra juninho pereira e quero colar lá em um documento quero copiar essa aqui automaticamente então dando ctrl c agora dando ctrl v o que eu faço eu tenho essa palavra aqui jóia porém eu preciso fazer vários ctrl c e ctrl v eu quero copiar aqui essa palavra aqui do canal sei lá deixa eu encontrar aqui de novo compartilhe os bastidores aqui então eu vou clicar no ctrl c uma vez eu vou procurar outra palavra aqui eu vou procurar aqui essa descrição aqui eu quero copiar toda essa descrição eu vou de novo no ctrl c poxa juninho quer dizer que apagou aquele ctrl c do passado lá não apagou o que nós vamos fazer nós vamos clicar na tecla o windows v e nós temos toda a área de transferência aqui ó lembra ó lá juninho pereira estou copiando eu clico ctrl v de novo compartilhe os bastidores foi a segunda a segunda vez que eu fiz o ctrl c ctrl v ctrl c que é só copiei né agora clicando de novo o windows v vou lá e a última vez então está aqui é só clicar lá e todo o arquivo vai para o que você está pensando de fazer isso serve só para texto não serve para tudo que você estiver fazendo no windows você só tem que lembrar de abrir ali o campo de área de transferência que é clicando na tecla o windows e o v que já vai para lá você só clica em cima então está tudo certo fala a verdade essa dica aqui é muito legal para as pessoas então que utilizam muitas coisas ao mesmo tempo eu mesmo as vezes tenho que fazer vários ctrl c ctrl v e outra se eu precisar fazer de novo sempre vai estar lá na área de transferência então outra coisa muito interessante você está trabalhando lá normal você está fazendo deixa eu abrir aqui você sabe deixa eu dar mais uma dica se você não tem o office aí no seu computador eu quero indicar para você fazer o download que é livre e grátis e tem as mesmas funções do microsoft office porém você não tem como gastar e pagar o microsoft office você pode utilizar o livre office que é da linux que funciona muito bem aqui eu estou assim utilizando como se fosse word e é um programa legal tem todas as funções é muito prático e é muito legal por exemplo você está lá fazendo o seu trabalho digitando e tal e você está na empresa porém você quer assistir o canal Juninho Pereira TV e você está lá no trabalho só que não dá para ficar assistindo o que você vai fazer você vai clicar na tecla ctrl windows d você tem uma nova área de trabalho a qual você pode clicar aqui abrir o canal do youtube lá do Juninho Pereira e curtir com certeza os vídeos todo o conteúdo aqui ah eu estou curtindo o vídeo aqui do canal do Juninho então está tudo certo estou rodando os vídeos aqui opa chegou alguém eu só dou um pause aperto a tecla ctrl windows e a setinha eu volto para a área de trabalho onde eu estava e está tudo certo a pessoa já foi embora eu só vou lá para a área de trabalho de novo e está tudo certo então recapitulando mais uma vez ctrl windows setinha para o lado você tem uma área de trabalho ctrl windows setinha para frente você tem outras áreas de trabalho onde você pode estar dividindo todo o seu trabalho então é um negócio muito legal e muito interessante que eu acho que você deve começar a utilizar e que é muito legal tá bom aí é o seguinte você é igual eu que você quando precisa anotar alguma coisa você pega uma fita branca anota ali cola na tela do computador eu fiz e faço muito isso ainda mais que eu estou utilizando novas ferramentas aqui como o da Vinci Resolve estou migrando da Adobe para a Blackmagic o da Vinci Resolve é um editor de vídeo muito fantástico migrando não já migrei já tem um bom tempo eu já nem uso nem tenho instalado mais o Adobe Premiere aqui no meu computador então eu sempre precisava ficar anotando os atalhos para que eu fizesse o meu trabalho mais rápido falando uma outra coisa aqui gente tudo que eu vou fazer eu tenho buscado fazer com excelência fazer bem feitinho e agregado a velocidade coisa que ninguém tem feito então muitas vezes nós precisamos desenvolver esse conjunto porque a velocidade às vezes faz parte você não pode ficar fazendo um projeto aí uma, duas, três semanas por conta de que você só consegue fazer lento ah não é que eu faço bem feitinho cara vamos estudar a velocidade vamos estudar as técnicas para desenvolver o trabalho o seu cliente não merece você ficar esperando ele ficar esperando você terminar com a sua boa vontade e com a sua paciência de tartaruga então é o que eu estou dizendo para você é algo muito interessante você vai clicar aí a tecla Windows e vai digitar aí notas autoadesivas nem precisa digitar tudo porque o Windows praticamente reconhece o que você quer então você clica ali você já abre aqui todo um painel de notas autoadesivas esse aqui eu vou fechar então eu tenho aqui as minhas notas eu posso escrever o que for necessário aqui deixa eu escrever alguma coisa preciso ser mais rápido pronto preciso ser mais rápido então a dica que eu dou para você e aí você pode ir criando várias notas adesivas dessa aqui e ela vai ficar na sua área de trabalho grandão assim ou pequenininha assim desse jeito mas eu prefiro deixar pequenininha porque quando eu precisar lembrar eu posso fazer o que for necessário eu posso abrir janela sempre que eu precisar as minhas notas adesivas opa preciso olhar estão ali então é muito legal você utilizar as notas autoadesivas aqui do Windows e a última dica que eu tenho para dar para você gente para vocês que realmente não sabe escrever nada sem utilizar um emoji meu a pessoa manda uma palavrinha desse tamanho e manda 40 coloca lá uma pequena palavra e precisa ter emoji clica então a tecla o Windows e o pontinho você já vai abrir a janela de emoji que você pode enviar quantos emojis quiser você pode enviar 500 emojis para as pessoas e elas imaginarem o que é que cada um o emoji quer dizer por exemplo o que esse emoji quer dizer vou colocar o emoji dele aqui rosto perseverante não tem nada a ver parece que ele acabou de chupar um limão e está com essa cara aí né então emoji eu nunca entendo mas tudo bem está valendo é a modinha do novo tempo e é isso o vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com você para ver se torna sua vida um pouquinho mais fácil com os comandos aqui do Windows na Microsoft eu realmente estou muito feliz muito satisfeito com o Windows por causa dessas facilidades que tem aqui sem falar que o Windows é um software muito é uma plataforma muito legal para jogos tem avançado muito as empresas tem feito grandes parcerias e sem dúvida é uma plataforma que a cada dia vem ganhando espaço para você que curtiu esse vídeo se você acha que ajudou em alguma coisa vai deixando o seu joinha vai deixando o seu dedão no like que é muito importante mais uma vez se inscreva no canal a tua presença aqui é muito importante você estar registrado aqui no canal é muito importante tenha paz alegria e felicidade e eu aguardo você para o próximo vídeo valeu